Diego Silva na marcação, Douglas puxou a perna à direita, o cruzamento! Gol do Corinthians! André Santos aos 49! Do jeito que o corintiano gosta! No sufoco incrível, nos acréscimos, um golaço do André Santos! Corinthians 1 para o Eri 0! No cruzamento do Douglas de primeiro, André Santos mandou para a rede, Mano Menezes vibra! E o Corinthians encontra o gol no finalzinho da partida! André Santos referenciando o torcedor que acreditou sempre! O torcedor que sempre esteve na expectativa do gol no Pacaembu! Finalzinho da partida e o Corinthians achou o gol para ganhar do Barueri!